Nicodemos Júnior Stanislaw Moraes já está em casa. A justiça entendeu que mesmo solto, o ginecologista não deve atrapalhar as investigações, mas deve ficar afastado do consultório, se apresentar à justiça todo mês e usar tornozeleira eletrônica. O médico negou ter abusado de pacientes. Isso seria um tipo de prostituição, sei lá como que isso se chama, né? O que eu ofereço são as cirurgias de reconstrução, que é uma das minhas especialidades. A ginecologia é uma especialidade muito vasta. O ginecologista ficou preso cinco dias. Ele está sendo investigado pelos crimes de estupro de vulnerável e violação sexual que teria praticado contra pacientes no consultório que mantém em Anápolis. Até agora, 53 mulheres formalizaram denúncia contra ele. O Ministério Público disse que vai recorrer da decisão que concedeu liberdade provisória ao médico. A decisão da justiça também pegou de surpresa as vítimas do médico. De acordo com as investigações, ele teria tirado fotografias de partes íntimas das pacientes durante as consultas. Esta jovem diz ter sido importunada pelo ginecologista quando tinha apenas 12 anos. Eu fui fazer uma consulta de rotina com a minha mãe. Ela entrou comigo no consultório. A gente fez a examinação. Depois ele pediu para ela sair. E ele veio me mostrar ponto G. Falar, me ensinar o que era ponto G. Me tocando. O médico, que já foi condenado em primeira instância por violação sexual de uma paciente do Distrito Federal, além de Goiânia, teria feito vítimas também no Paraná. Ele nega todas as acusações. Eu atendo uma média de 500 pacientes por mês. Calcula quantas pacientes eu já atendi. Então, quantas pacientes foram atendidas e podem reclamar por não ter entendido essa forma de ser examinada, essa forma de ser abordada? Várias. Mas eu acho que a gente pode sentar e conversar. Eu estou fazendo alguma coisa errada? Eu te abracei, fiz alguma coisa, te beijei, te obriguei a fazer alguma coisa? Eu nunca fiz isso.